Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Globotech Cash na trilha Você Mais Ágil E hoje é um episódio muito legal, muito diferente, na verdade a gente vai mudar um pouco aí o formato Pra falar de um tema muito especial com essa galera aqui linda que tá aqui hoje Então a gente já vai começar se apresentando, né minha gente? Eu sou o Pablo Tavares, sou um homem de pele cor parda, tô vestido com uma calça preta, uma blusa preta E não estou sozinho aqui hoje, vou convidar agora as minhas amigas aqui Vou começar aqui com essa aqui que tá do meu lado, pra ela se apresentar também E a gente já vai apresentar esse convidado mega especial, fala comigo E aí pessoal do Globotech Cash, tudo bem? Eu sou a Verônica, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, na altura dos ombros mais ou menos Tô vestindo uma blusa preta e um casaco marrom alaranjado, é difícil definir essa cor aqui E é um prazerzaço estar aqui com vocês hoje Vou passar a palavra agora pra minha amiga Karina se apresentar Olá pessoal, eu sou Karina, sou uma mulher branca, pelos castanhos escuros, medianos aqui na altura dos ombros Eu tô vestida com uma blusa preta e um casaquinho preto com os fios dourados aqui E é um prazer estar com vocês aqui E agora passo pro nosso grande convidado aqui do dia, o Vitor Cardoso, pra poder se apresentar também Fala aí galera, tudo bom? Sou o Vitor Cardoso, sou um homem branco também, de cabelo preto bem curtinho Tô com óculos preto também É uma blusa azul marinho bem escura E uma camisa de sobrepôr aqui, quadriculada aqui, muito especial pra mim essa blusa aqui Então vamos começar esse grande bate-papo aqui Vamos ver o que sai daqui de coisas boas pra todo mundo Vamos que vamos, hoje o papo tá especial Então a gente tá aqui pra falar de uma coisa que aconteceu Muito importante, né Verônica? Fala pra mim, por que que a gente está aqui nesse momento? É, vamos lá Há um tempinho atrás, né, da data que a gente tá gravando aqui esse episódio A gente teve o evento do TDC, o The Dev Conference, lá em Floripa E o nosso convidado, o Vitor Cardoso, fez uma palestra muito especial E com um tema um tanto quanto polêmico, porém necessário, né, Vitor? Foi o tema Por quê? Se todo mundo sabe o que deve ser feito, por que quase ninguém faz? E aí, Vitor? Eu já começo fazendo a pergunta, né? Clima tenso entre os brothers Clima tenso entre os brothers Se todo mundo sabe o que deve ser feito, por que quase ninguém faz? Boa, vambora, tema principal aí da palestra, né? E é curioso, porque quando eu comecei na minha carreira de liderança Eu tentei a seguir muita gente que eu tinha ali como liderança, como referência Mas vi que durante o caminho, muitas palestras eram dadas sobre diversos temas Como diversidade, sobre autonomia dos times E eu via que muitas vezes os líderes não seguiam aquilo ali E eu comecei a analisar por que que eles não seguiam E é curioso, porque é um padrão que todo mundo sempre vai refletindo hierarquicamente Ou por referência que a gente tem ao longo da carreira E é difícil a gente sair desse padrão Quando a gente sai do padrão, a gente fica diferente E o diferente é bom? Não é bom? Não vou julgar se é bom ou se não é bom, mas ele é diferente E isso gera alguns tipos, às vezes, de julgamento ao longo do caminho Então quando você começa a ser julgado Você passa a ter a percepção de não aceitação E isso faz com que você abandone determinados caminhos E volte a seguir para um processo de aceitação Porque se todo mundo está fazendo, vou fazer também Não vou ser o diferente da história E é curioso como isso é cíclico E isso faz com que a gente não tome ações que de fato vão fazer mudança A empresa, às vezes, investe um dinheiro grande Em trazendo pessoas para fora, em aculturamento, em uma porção de coisas Mas até isso se transformar em atitude de fato É bem complexo Porque, assim, alguém tem que dar o primeiro passo Então eu vou pegar já um tema polêmico aqui sobre diversidade Quanto é difícil as empresas Elas saibam da importância da diversidade Saibam o quanto isso faz diferença Porque tem milhares de conteúdo falando sobre a importância disso Mas na hora de abrir uma vaga As pessoas conseguem abrir a vaga de diversidade Quando a gente abre uma vaga sem qualquer especificação Para uma pessoa, para um desenvolvedor, por exemplo, sênior A gente já espera ali mais ou menos um mês para poder preencher a vaga Se é uma vaga de diversidade Esse tempo já vai para três meses, quatro meses E isso aí já é um terço do ano As pessoas estão dispostas a esperar um terço do ano Para abrir, para encher uma vaga de diversidade E muitas vezes não está Existe pressão e diversos fatores ali De entrega, que a gente está com uma pessoa menos na equipe Muita gente está procurando e não está encontrando as pessoas Então desistir é um caminho E achar, pegar a primeira pessoa que passou ali para preencher a vaga É um caminho Então tu vê que várias formas Faz com que você caia na falácia de seguir o normal Então você ser o diferente e persistir ali Requer de fato que você tenha muita segurança Muito propósito ali Que talvez te desapegue um pouco daquele primeiro momento Do valor das entregas Mas você entende que numa métrica já de longo prazo Isso vai fazer muita diferença Porque é algo que não tem como explicar Só quem vivencia entende Então um pouquinho é isso daí Do que todo mundo segue de forma padrão E por isso que não faz o que tem que ser feito indiferente Por mais que as pessoas tenham conhecimento Tenham milhares de informações Trazidas pela empresa ou no próprio mercado Sobre o que fazer para ter Uma melhor Um time mais performático Em termos de diversidade Dessa misturada toda aí que faz muito sentido Tem uma pergunta que não dá para fazer logo Você está falando dessa palestra Mas isso pode ser que tenha surgido de alguma inquietação sua Particular, divisão de mundo mesmo Pergunta que eu tenho para fazer para você Enquanto liderança, enquanto gestor É Da onde que veio esse teu olhar mais humanizado Onde que começou isso na tua vida Teve algum marco Algum momento que a chave virou Para você começar a enxergar A importância dessas relações Para um ambiente de trabalho saudável Que as pessoas entreguem Mas é curiosidade mesmo Eu queria que você trouxesse aí para a gente Boa, vamos embora Quando eu entrei no mercado de trabalho Eu entrei na área de desenvolvimento Para eu não ter que me relacionar com pessoas Então eu era totalmente Averso a ter que falar com pessoas Então assim Me dá o papelzinho que eu tenho que desenvolver Eu desenvolvia, entregava E vida que segue Meus feedbacks sempre foram Que minha comunicação era ruim Que eu tinha que melhorar isso Eu também não ligava para isso Porque eu entendi que meu trabalho Era desenvolver código Então eu me limitava aquilo ali E pronto Em determinado momento Da minha vida profissional Um gestor meu falou Vitor, você tem que ser mais incisivo Com as pessoas Você tem que ir para o conflito Para poder resolver as coisas E eu nunca fui um cara De buscar muitos conflitos E sim muitas resoluções Muitas colaborações Da minha forma Quietinha ali Mas sem gerar esse conflito E depois de um ano Esse gestor me chamou E falou Cara, esquece o feedback que eu te dei Porque você consegue fazer Resolver os problemas Sem gerar conflito Maneiro Então ali foi o primeiro momento Que eu falei Pô, eu consigo então Resolver as questões Sem de fato entrar em conflito Então aquilo E chamou a minha primeira Foi a primeira sementinha Plantada dentro de mim E depois eu fui vendo Que essa minha forma Que a princípio Era ruim Ele era o meu maior ponto positivo E eu comecei a ver O quanto essas relações Poderia de fato Potencializar O meu desenvolvimento E aí comecei a melhorar Um pouquinho ali A minha questão de Relação com as pessoas Mudei de empresa Algumas vezes Durante essa trajetória Recebi até um feedback Que eu não seria um bom líder também Caramba Que eu poderia ter Abandonado tudo Mas mais uma vez Eu segui Porque eu entendi Que era uma coisa diferente E ao longo do caminho Assim, eu comecei a receber Alguns feedbacks Na minha forma De me relacionar Com as pessoas Ser uma pessoa mais humana De tentar ouvir as pessoas Eu tento muito refletir No que que minha liderança Passava pra mim E eu não concordava Pra quando eu chegar Naquele momento Naquele momento de liderança Eu não repetir aquilo ali E assim Vai repetir Não tem jeito A grande questão é Quando você consegue Identificar Que você está repetindo Padrões que você Não concordava E isso é muito difícil Porque o nível de informação É diferente O nível que você está Tentando levar De direcionamento Pra equipe É diferente Então várias vezes Eu caia no ponto Que falava Cara, eu vivia Reclamando disso E agora eu estou fazendo igual E aí como é que eu passo A fazer isso diferente Então eu comecei A refletir muito isso E comecei a receber Muito feedback De pô, tua liderança é legal E tal E pra mim era muito Estranho Porque eu tinha Menos de um ano De liderança E tendo Tanto reconhecimento E ao mesmo tempo Não tendo Tantas referências Assim De pessoas que trabalhariam No mesmo formato E isso é muito Estranho Pra quem está trabalhando Porque você não ter referência Você não sabe Se está fazendo certo Se está fazendo errado E quando você vai ver Depois de dois, três anos Você entende Que você passa a ser referência De uma porção de gente É verdade E aí você tem que seguir Um caminho Que você está trilhando Quase que sozinho E é lógico Que você vai buscando Em cima das lideranças Que existe O que cada um faz de bom Mas como você começa A conectar Todo esse lado estratégico Da empresa Com o lado humano E assim E pra mim é isso Não ter status A questão de status De hierarquia São coisas que pra mim Tem que ser quebradas Pra mim Eu não sou melhor Do que ninguém Por mais que eu recebo Feedback Eu fico super tímido Com os feedbacks Que eu recebo A gente sabe né gente A gente sabe A gente sabe Eu já aprendi A catar melhor Esses feedbacks E isso foi Fortalecendo muito Esse lado De a gente De eu entender mais Sobre pessoas E começar a ver Que o quanto A colaboração De fato É mil vezes melhor Do que O individualismo E aí assim Tem diversos exemplos De pessoas que Tem a filhinha Reconhecendo o pai Como uma pessoa feliz Porque ele tá trabalhando Porque ele Todo dia Trabalha feliz Né Então várias Coisas que vai acontecendo Às vezes Que extrapolam O nosso universo Do trabalho Faz aquilo tudo Fazer sentido Faz eu tratar Cada uma De uma forma Diferente E eu aprendi Também que Eu preciso Me dedicar Às pessoas Hoje Porque a única Certeza que eu tenho Por mais dura Que ela seja É que todo dia Algum dia As pessoas vão sair daqui Então não adianta Eu ficar projetando Essa pessoa Para amanhã Eu trabalho E me dedico Ao máximo Que ela tem Hoje Que amanhã Quando ela sair Eu não vou sofrer As mesmas frustrações Que eu sofri no passado De Pô, podia ter falado Mais com fulano Podia ter falado Mais com ciclano E eu tenho Essas frustrações Guardadas E são frustrações Que não são mais Resolvidas Elas simplesmente Estão guardadas ali E que eu uso Ela como ponte De aprendizado Para eu não repetir Mais aquilo ali É aproveitar o aqui E agora Né gente Falando em aqui E agora Eu sei que minha amiga Karina Ela tá com uma Perguntinha ali Na carta da manga dela Eu queria agora Que ela fizesse Convidar ela aí Fazer uma pergunta Para o Vito E para Não sei Sim, eu sou mesmo Eu penso assim Nas pessoas que querem Fazer diferente Estando em posição De liderança Já formal Ou não Porque líderes A gente acaba exercendo A liderança Todos os dias No nosso trabalho Mas assim Como que é Para a pessoa Que está em um contexto Onde ela não vê Essa abertura De poder fazer algo diferente De poder trazer Experimentação De poder Impulsionar as pessoas Qual foi o caminho Que você trilhou Para poder Sair da posição Que você estava E conseguir Construir Essa cultura Que você vive hoje Nos seus times Que conselhos Você daria Para a pessoa Que quer fazer isso Na área Onde ela está Ou conseguir mudar O que ela tem hoje Boa Vamos embora Essa pergunta é curiosa Porque muita gente Procura esse tipo De resposta Realmente Não existe a bala de prato Sabia que vocês iam falar isso E não existe a bala de prato Mas a grande questão Aí é Muita gente que vê Eu trabalhando Nesse formato Fala Pô, o Vitor está na Globo É uma empresa grande E por isso Consegue trabalhar assim E se eu fosse Numa startup Ia falar Ah, o Vitor só consegue Fazer isso Porque está na startup E na verdade Não tem relação Em ser uma empresa grande Ou ser uma empresa pequena Existe muito uma questão Do quanto é um propósito Para você O quanto você acredita E o quanto você vai trabalhar Em cima daquilo E eu sou muito Uma pessoa que Não sou tão bom Marqueteiro assim Então eu gosto De fazer as coisas Simplesmente porque Eu entendo O valor daquilo Se a gente começa A trabalhar Dentro da nossa esfera É igual A parte de Culturamento Da agilidade Talvez um monte de gente Comece a falar Não, não vai dar certo Mas a hora que você Começa a fazer devagarzinho Aquilo que começa A gerar valor Vai todo mundo falar Por que está acontecendo Aquilo ali E aí Todo o processo De mudança Seja de cultura De metodologia Do que for ali Vai haver resistência As pessoas não estão Acostumadas com aquilo ali Então é normal Ter o questionamento Mas a sua frase Foi incrível Porque assim Todo mundo exerce A liderança E todo mundo Pode fazer um pouquinho Diferente E que eu acredito Justamente nisso Se uma pessoa Fizer a diferença Independente Se as outras pessoas Vão fazer ou não Ela vai estar mudando Porque hoje é uma Amanhã essa uma Vai virar inspiração Para a outra A outra vai fazer Então o que a gente Construiu aqui Não foi o que eu Construí Foi o que eu comecei A construir E outra pessoa Entendeu o valor Daquilo E começou a construir Então a área É o que é Pela construção coletiva Então a grande questão É como é que a gente Envolve todo mundo nisso A gente precisa Desapegar De ser o mentor Das coisas De ter o título Daquilo ali Do nosso ego E simplesmente fazer Porque é o nosso valor E isso é muito claro Quando é propósito Quando é valor das pessoas Não precisa nem explicar Olha assim Tá transpirando aquilo ali Eu falo muito Das pessoas que Que quando eu vou Entrevistar Que tem um brilho Nos olhos Para fazer determinada Atividade Que às vezes Ela nem tem a competência Para fazer aquela atividade Ainda Mas a vontade dela É tão grande É tão conectada Com o que ela Procura vivenciar Que assim É contratar E ela em um ano Ela já passou Quase todo mundo ali Porque É diferente Quando você faz Um negócio Que você gosta E legal Tu vai fazer aquilo ali Porque você gosta Então naqueles momentos Você está fazendo E a pessoa que tem Aquilo como propósito Porque aí tudo na vida Ela vai respirar aquilo ali Pegando Uma frase aqui De uma amiga minha Que ela procura Colocar agilidade em tudo Na vida dela Quando ela viaja Então assim Ela transpira aquilo ali Então é muito fácil Ver a Karina trabalhando E ver o quanto ela Tudo que ela está fazendo Tem uma conexão E propósito Então quem olha Ela trabalhando Não tem como não gostar Eu tenho até um exemplo De um professor de química Que eu odeio química Mas durante um ano Ele mostrava aquilo De uma forma tão simples Que eu gostei de química Por um ano Mas foi só por um ano Depois eu voltei Passei a não gostar de novo Mas é isso Quando a gente tem Esse valor dentro da gente Cara Vai conectar as pessoas E vai arrastar Quem for contigo Porque Todo aquele mundo complexo Se torna simples E tu fala assim Cara Dá pra ser mais simples Maneiro Maneiro Vou fazer uma pergunta aqui Polêmica E aí Bem se vocês quiserem Me cortar Não tem problema não Porque se deixar Eu vou perguntando Mas diante dessa tua fala aí É polêmica a pergunta Você acha que Toda a equipe Ela é reflexo Da sua liderança Você acredita fielmente Nessa coisa Ou Tu parte a partir Desse coletivo mesmo Que vai se construindo E o líder Influencia a equipe E a equipe Como que é isso Pra você assim É Esse aspecto aí É o seguinte Pode ser E pode não ser De novo Não tem uma resposta Completamente correta Mas tem muito a ver De como você faz A construção Da sua equipe Se você procura Construir a sua equipe Com valores Similares ao seu Ele vai ser Reflexo da liderança E aí assim Valores Não quer dizer Necessariamente Comportamentos Não quer dizer Necessariamente ideias Mas com valores Então pra tangibilizar É Cara Eu tô contratando Pessoas Que valoriza pessoas Cara Essas pessoas Vão se conectar Ela pode ter Ideias diferentes E vários outros Aspectos diferentes Até alguns outros Valores diferentes Só que se O meu norte São pessoas No meio do caminho Cara Vai conectar todo mundo Porque é muito forte Essa atração Se você começa A contratar pessoas Buscando entregas E tem pessoas Que trabalham muito bem Com pressão Com entrega ali Não é mérito Ou demérito De ninguém É como cada um Se sente confortável Com isso Se você mistura isso Você tem um choque Muito grande De valores E aí você começa A ter Silos Pessoas procurando Se unir E pessoas só querendo Entregar valor Independente da união Do grupo Então acho que A formação Da equipe É fundamental E aí mais uma vez Eu volto ao assunto Da diversidade Porque a hora Que você começa A trazer A diversidade Ali pra dentro Você Não tem mais Como ignorar Pessoas Entendeu Porque assim Você passa A ter Um nível De conhecimento Isso aqui É tão importante Quanto tudo Porque no final A gente trabalha Pra poder entregar Alguma coisa Para uma pessoa A gente trabalha Em equipe Pra gente poder Colaborar com a pessoa A gente vive Numa família Pra gente se relacionar Com pessoas Então Você se dedica Quer ganhar dinheiro Quer, sei lá Fazer qualquer coisa Pra no final Gerar Algum orgulho Na sua mãe Nos seus filhos Na sua esposa No seu marido Então tudo É relacionado A pessoa Até ele recentemente A gente não consegue Ser feliz Se não tem pessoas Posso ter tudo Que eu quiser Mas se você quiser Se você tiver tudo Que você quiser Se não tiver pessoas Ainda assim Você não será feliz Você pode não ter nada Mas se você tem O amor com a pessoa Talvez você tenha Um sentimento Que tenha tudo Já dizia a música Fundamental é mesmo O amor É impossível ser feliz Sozinho É isso aí E aí Eu vou até aproveitar O microfone aqui Pra poder Vai cantar agora? Não Ainda não Gente Ainda não Esse daí é outro programa Mas Vitor Eu tô aqui Enfim Absorvendo Enquanto você fala A gente tem uma aula É mesmo A gente fica A gente fica Num estado Contemplativo Aqui total E assim Eu vi que você Falou bastante De diversidade A gente acabou Falando também Sobre exemplo Ali na pergunta Da Karina Existe algum Outro pilar Não sei se necessariamente Um caminho Ou uma fórmula Enfim Acho que não tem Muito da percepção Do ser humano Mas existe algum Outro ponto Que seja importante Pra galera Botar em prática De fato Aquilo que a galera Não está colocando Em prática Mas que sabe Que deveria Numa liderança Humanizada Você vê Alguma outra Característica Importante Pra ser aplicada Existe várias Características Como a questão Do respeito Da autonomia A própria felicidade Então são coisas Que a gente tem Que buscar Mas eu sempre Começo isso aí Pela diversidade Porque acho Que a diversidade Faz a pessoa Entender o que é Ser humano A gente acha Que sabe A gente vive Conversa com as pessoas Quando a gente Começa a ter contato Com a sociedade Com a diversidade Tu começa a reparar O quanto de ignorante Cada um é Dentro de si E a diversidade Ele vai dar Esse choque Em você E esse choque Mais uma vez É difícil A gente vencer ele Quando eu comecei A contratar vagas Com diversidade Quando eu fui procurar Uma vaga de PCD É impressionante O quanto requer A pessoa Querer contratar Porque assim É muito dificultador É difícil achar E fora A sua insegurança De às vezes Não ter ainda Tido essa experiência Como eu vou Como eu vou lidar Numa entrevista Sim Então tudo É pra você não ir Mas E eu quase desisti Da vaga Falei Cara Eu vou desistir Eu falei assim Se eu desistir Eu tô justamente Fortalecendo O que eu defendo Então eu não posso Me dar o direito De desistir Eu preciso seguir Porque é isso Que eu tô buscando Então a gente vive Numa situação Que não é o que a gente Vivencia Então você é muito Desconfortável Mas na medida Que você vai Tendo contato E vai convivendo Com as pessoas Você começa a entender A questão maior Do que é ser humano E a hora que você Entende isso Você automaticamente Vai conectar O pelar do respeito Ele passa assim Por você A mil por hora E você começa A refletir Cara eu respeito As pessoas Mas sim Eu poderia respeitar Muito mais Porque o montão De decisões Que eu tomo Eu não levo Em consideração Vários outros aspectos Então isso já Te dá um choque De realidade E a hora que você Começa a entender O respeito Ele é tudo interligado É muito bom O que é isso A hora que você Respeita as pessoas Você consegue Confiar nelas Que é a parte Da confiança Pra você gerar A autonomia delas Sim E eu sou a pessoa Que desde o primeiro dia Eu confio Em quem tá aqui Pô Passou da entrevista Entrou aqui Na entrevista Eu já confio Nas pessoas Mas é uma relação De uma hora Então Não tem muito Não é o confívio Mas sim Começou a trabalhar Desde o primeiro dia Confio Não precisa ficar Me pedindo Na porção de coisa É curioso Tem uma pessoa Na equipe Que uns Três meses Depois Que ele entrou Eu perguntei Pra ele Se ele tava Tudo bem Com ele E tal E aí Ele falou assim Vitor Eu nem sei O que você faz Aqui dentro Direito Mas eu consigo Resolver Toda a minha vida Aqui Sem te pedir nada Isso é um negócio Que poderia Me deixar chateado Porque assim Pô O cara não sabe O que eu faço Que eu sou Líder daqui Mas Me deixou Completamente feliz Porque O time Tem um nível De autonomia Que se resolve Sozinho Não depende De você Pra rodar Exatamente E você fala assim Pô Posso sair de férias Tranquilo Porque o time Tem as informações E tem autonomia Isso não quer dizer Que você não é uma pessoa Acessível Porque também tem Diferente Aquele gestor Que deixa pra lá Resolva Mas é pelo contrário Você é tão acessível Mas também confia Tanto na equipe Que as pessoas Começam a caminhar Exato E eu procuro Fazer as práticas De one-on-one Com as pessoas Então assim Eu procuro Nesse one-on-one Isso também é uma outra Dica importante Não fazer Estar das atividades Das pessoas Eu de fato Me preocupo Como aquelas pessoas Podem se desenvolver Então é um momento Da pessoa Do desenvolvimento Profissional E às vezes Até alguma coisa Pessoal dela ali É um momento A gente ouvir As pessoas Fizerem se desenvolver E aí voltando Pra questão ali Da autonomia Então eu espero Que as pessoas Que estão chegando aqui Pela competência Que ela foi contratada Que ela me fale O que tem que ser feito Eu não sou a pessoa Que tem todas as respostas É A minha competência Aqui neste momento É de liderar E pra mim A competência Da liderança É de servir É de gerar autonomia É de gerar independência Entre as pessoas De potencializar pessoas Então não sou eu Que vou ficar direcionando O que tem O que não tem que fazer E aí Isso me permite Ter ótimas Surpresas Ser surpreendido Isso é muito melhor Porque quando eu não Tenho expectativas Eu me dou o direito De ser surpreendido Quando eu tenho expectativas Ou eu posso ser atendido Ou eu posso ser frustrado E ser surpreendido É bem melhor Que ser frustrado Eu gosto do Vitor Que ele tem aquelas frasezinhas Assim né Dos mestres dos magos Que ele fala a frase Aí a gente fica pensando Assim ó Caraca Fazendo as conexões O Vitor Esses pontos todos Que você está trazendo É uma coisa assim Que a gente já fala Com uma certa naturalidade Porque é a nossa realidade Aqui dentro né A gente está Numa situação Bem privilegiada Verdade Essa é a verdade Bem privilegiada De uma liderança Humanizada nesse nível Mas a gente sabe Que não é a realidade De muitas empresas Aí fora E a nossa intenção É sempre disseminar O conhecimento Para assim Que mais empresas Orquestrem A vida dessa maneira Porque isso tem N benefícios Enfim O que mais existe É pesquisa aí Pela internet Também falando sobre isso né Felicidade no trabalho E o que isso gera ali Tanto de benefício pessoal Quanto profissional Né Para as pessoas E assim É Vou pegar um pouco De tudo que você falou Por exemplo A questão das vagas De diversidade Né As vagas afirmativas Existe uma questão ali De própria relação De autonomia E respeito Da empresa Para com aquele líder Que está querendo Abrir uma vaga Naquela característica Porque às vezes Quando tem essa questão De prazo Que você trouxe Né Ah Uma vaga afirmativa Normalmente Ela tem mais Ela demora mais tempo Para preencher Demora meses E às vezes A empresa pode ter Alguma meta ali De tempo Né Para preencher aquela vaga Enfim O quanto as empresas Elas também estão Alinhadas A esses propósitos Não basta só O líder Ter esse propósito Muito forte E querer Seguir em frente Com por exemplo Uma vaga Afirmativa Mas a empresa Não estar disposta A abrir Essa vaga E esperar o tempo Que for necessário Para poder Ela ser contemplada Da maneira certa Né Então isso Vai numa relação Ali também De respeito E autonomia Para com aquele líder Deixar ele Seguir Naquele propósito Dele Né Não impor Talvez Metas Ou então Questões Mais burocráticas Em cima Para que Aquele alvo Seja alcançado Né Outra questão Também Que me fez Pensar Bastante É Como é que E aí tem um pouco Conversa um pouco Com a pergunta Que a Karina fez Esse poder De transformação Né Como é que Como é que você é Eu vou usar o termo Patrocinado Mas eu nem sei se esse termo É o correto Tá É o termo mais adequado Aqui Mas como é que Pode ser provocado Como é que pode ser Incentivado Esse patrocínio Da empresa Para esses líderes Exercerem Esses Propósitos Né Porque uma coisa É a gente tentar Beleza Um processo de transformação Ali de baixo Para cima Vamos falar assim Mas como é que a gente Tem o aval Para seguir Com essas iniciativas E conseguir botar isso Em prática Porque tem realidades De empresas Que são muito Tradicionais ainda Vamos falar assim Então é uma missão difícil Às vezes as pessoas Elas sabem O que deve ser feito Mas não fazem Por uma impossibilidade Então como é que a gente Desconstrói isso Show É Tem uma questão Que é importante Assim Os valores Que a empresa De fato Quer defender Se os valores Não estão conectados Já é difícil Quando os valores Estão conectados Quando não Estão conectados Então é a missão Bem complexa Então talvez Seja até o caso De fazer movimentações Porque Você mudar Um grupo de pessoas Já é complexo Mudar a cultura De uma empresa Se torna mais complexo Ainda mais Se os valores São diferentes Mas considerando Que minimamente Ali o RH E a cultura Da empresa Estão alinhados E defendem isso De alguma forma Isso é importante Para te dar Algum tipo de respaldo A outra questão É que muitas vezes A gente procura Nas lideranças Que não tem Essa cultura Ainda às vezes Estão emprenhada Ali dentro delas A resposta De coisas Que elas não têm Então Eu não tenho As definições E às vezes Eu pergunto Para o meu líder Que ele também não tem Então a consequência Natural Isso é Vamos seguir O padrão De voo Porque tem Uma porção De coisas Para resolver Então a gente Pedir muitas coisas A gente sabe Que a pessoa Não tem aquilo ali Ou se o comportamento Natural Não é o que a gente Quer Não adianta Pedir essas opiniões Você vai voltar A seguir padrões Então a gente Precisa quebrar Os padrões Isso a gente Precisa fazer Que muita gente Chama de Hackear a cultura Parará E para mim Não é nem tanto Hackear a cultura E sim É potencializar A cultura Da empresa Exato E talvez Tem que hackear Alguns tipos De comportamentos E pensamentos Ali Então acho que Quando a gente Começa a fazer Devagarzinho E é importante Mostrar o valor Disso A gente consegue Fazer Ou dentro da equipe Ou o líder Consegue fazer Com algum colaborador Direto Aquela Ideia mais Individual Tem até alguns Livros sobre isso Sobre gestão De singularidade E mostrar Como aquela pessoa Se potencializou A gente consegue Mostrar Eu fiz isso Isso vai chamar Atenção Faz com um Faz com dois Então devagarzinho Deixa que organicamente As coisas Vão subindo Se você faz As coisas também Isso é muito Delicado Porque se eu faço Uma ação Para Para o seu Bem estar Você fica feliz Se eu uso Se eu uso Seu bem estar Como marketing Meu Isso não é Mais bem estar Seu Então tudo Aquilo que foi Construído De bem estar Para você Que você Ficou feliz A hora que você Vê eu Utilizando isso Como marketing Tu fala Cara Ele não fez Isso para mim Ele fez isso Para ele Então é muito Sutil Muito delicado Muito delicado Porque é o foco Que você está dando Então uma coisa é Ou está combinado Tipo Pô fiz isso aqui Pô isso aqui Foi legal Posso mostrar Para alguém Então as coisas Que eu procuro Fazer Eu até evito Mostrar muito Porque são momentos Da pessoa E eu quero Trabalhar com pessoas Então isso também No fundo Ele é meu Anti-market Também Porque o que eu Poderia fazer Para potencializar Eu também Não mostro Tanto Porque são momentos Individuais Das pessoas Mas a hora que você Começa a mostrar A união E as coisas Fazendo diferença É muito bom Porque assim As pessoas vão Falar com as outras Pessoas Organicamente Organicamente A empresa tem Pesquisa de clima Pô isso vai refletir Na pesquisa O famoso boca a boca Exatamente Então assim Deixa que organicamente As coisas vão crescendo A gente querer Movimentar algo Muito grande É muito trabalhoso Então deixa eu fazer O pequenininho E é bom Porque assim Cada empresa Tem um comportamento Diferente Cada ali tem Um comportamento Diferente E não tem A bala de prata A gente precisa ficar Experimentando Para ver o que vai dar certo Porque muitas vezes Fazendo a grande questão Que a Karina Trouxe também Como eu faço Essa mudança Eu tenho uma equipe Eu tenho pessoas Focadas só Em entregas Outras focadas Em comportamento Como eu vou gerir Essa equipe É muito complexo Gerir isso Então É Eu preciso entender O que faz sentido Para cada um E assim Eu preciso entender Como cada um trabalha Eu preciso entender O que eu vou colocar De cultura O que eu valorizo Dentro da equipe Para aí sim Conseguir transformando E fatamente Vai ter pessoas Durante esse processo Que não vão se conectar E é muito engraçado Porque Quando se trabalha Nesse aspecto Acaba quase acontecendo Uma auto seleção As pessoas passam E falam Pô, quero algo diferente Então essas pessoas Que não estão conectadas Elas vão saindo E você consegue Às vezes Botar as pessoas ali Repondo isso daí Só que assim É uma jornada Nada que a gente Está falando aqui Se faz em um mês As mudanças Que a gente fez aqui Que a gente hoje Colhe fruto Em cima disso Começou a colher fruto Depois de dois Três anos Mas a gente não desviar Quem tem resiliência De dois, três anos É muito mais fácil Porque eu estou trabalhando Não está vendo o valor Naquilo ali E a gente quer Instantâneo Quer instantâneo Só que assim Se é propósito Pode ser dois, três, quatro, cinco Vinte anos Você vai mudar aquilo ali Porque é propósito Então tem que ter isso No líder E muitas vezes A gente vê os líderes também Voltado somente A entregas Resultados As métricas Que todo mundo sempre fala Eu sou meio polêmico Com as questões Das métricas aí Polêmica É Ela é super importante Para a gente ver Se a gente está entregando Uma porção de coisas De valores ali De fazer A gente estar Indo no caminho Que a empresa espera Só que eu consigo A hora que eu determino Duas, três métricas A empresa se determina Com duas ou três métricas Entendeu? E assim Duas ou três métricas Vai me apontar E todo o resto Que não tem métrica Quem está garantindo Que está funcionando? Eu posso subir essa aqui E cair dez métricas depois Que não tem ninguém vendo? Aqui custa A métrica nos ajuda também Então assim Quem faz Aquelas métricas Que não tem ninguém vendo Continuar funcionando? Acontecendo, né? É Porque aqui Eu tenho que subir isso aqui Mas nada do resto Pode cair O resto não está sendo medido E a hora que a gente Começa a botar métrica Eu falo assim Olha pra cá É O de lá vai cair Então é muito difícil Então as coisas Tem que ser construídas A hora que as coisas São impostas Você Se desconecta Daquilo ali É a questão lá Do comprometido Envolvido Ah, beleza Tem que fazer isso aqui Então vou me envolver Nisso aqui Vou fazer A hora que você está comprometido Está tudo acontecendo O centro está se matando ali Para fazer E é engraçado Como tudo reverte Todos os Eu gosto muito Trabalhar em círculos, né? Tanto nos círculos Virtuosos Quanto nos viciosos E quando a gente está No círculo vicioso A nossa tendência É ser esmagado por ele Porque eu começo A fazer as coisas E aí Vem mais coisas E eu vou ficando ali Cara, eu não consigo Fazer mais nada E vou me matando Em cima daquilo ali E pra mim A forma da gente Sair do círculo vicioso É eu acelerar mais ele Eu acelero mais ele Vou passar Pelo período mais caótico Pra eu poder Conseguir fazer Essa círculo Começar a girar Pro outro lado E aí eu consigo Sair dele Mas a grande questão É quando eu Quando eu começo A entender Que eu estou Nesse círculo De Que está me esmagando Que não está sendo Mais proveitoso Pra mim Você até falou, né? Como é que eu sei Quando é que eu estou Reproduzindo Exato Aquilo que eu Não acreditava Anteriormente Exato Como é que a gente sabe? Então É Acho que assim Pergunta de milhões O bom que a gente aproveita aqui Pra fazer várias perguntas Que a gente sempre quis perguntar E na correria Na correria do dia A gente não consegue perguntar Então O saber É É muito uma questão De análise, né? E assim Independente Você está no papel De liderança ou não Você com o seu time Você pode também Ter comportamentos Que não são bons Sim Então Independente de onde você está Como é que você busca As suas informações Todo mundo sempre espera Que Ah, não fiz um trabalho legal Vou ter um feedback Você é, cara Tu dá feedback Para os outros Cadê a cultura do feedback? Se ninguém fala Tu espera um negócio Que não é A sua cultura Se você quer ter feedbacks Então você vai E enche todo mundo De feedback E beleza O feedback é Seu ponto de vista Ainda assim A pessoa pode não Concordar com você Mas uma coisa é Você me deu feedback Eu sei o que você Espera de mim E isso me dá O direito de eu fazer Algo a favor ou não Eu simplesmente Tenho informação Feedback Ele não é muito Questionável É o seu ponto de vista Sobre mim Se eu questiono O que vai acontecer Que você vai parar De me dar feedback E eu vou voltar Para a minha zona De ignorância ali Então assim Busque dar feedback Busque pegar feedback Das pessoas Normalmente pessoas Que tem 10, 12 pessoas Na equipe ali Cada mês Pede feedback de um Para você não ficar Muito maluco Com tanto feedback Pede feedback de um Cada mês Todo mês E como a gente pode pedir Esse feedback De forma natural Sem ser Aquela coisa Tão padronizada Assim É só chegar Para a pessoa E pedir Só que assim Não pede no susto Fala assim Cara Semana que vem Me dá um feedback Nesse período Me analisa E na hora que você Pedir o feedback Para alguém Você pergunta Se ele também quer Naquele momento Ter o feedback dele Interessante isso Porque aí tem a troca Pode ser que a pessoa Não queira Mas é de cada um Tem um livro muito bom Obrigado pelo feedback Tem Tem outro que é Preciso saber Se eu estou indo certo Esse é maravilhoso Preciso saber Se eu estou indo bem Se eu estou indo bem É muito bom É muito bom Tem um desafio Aqui agora Para essa mesa Que não foi combinado Quero ver se vocês Vão topar Topa Não sei se vocês sabem Mas aqui nessa mesa Tem uma pessoa Que ela tem um talento Escondido Especial De fazer De se transformar Às vezes a pessoa Está em uma reunião Ela se transforma É uma atriz Que de repente Pode até ver Daqui a pouco Que vale tudo Não sei Se topar Se topar Se de repente Estão procurando As atrizes E aí eu queria ver Se essa pessoa Que eu não vou nem Falar o nome ainda Que eu vou esperar Se essa pessoa Vai se manifestar Se ela topa Inaugurar esse quadro É só nesse episódio Tá gente Não vou prometer em outros Se ela topa Hoje fazer Uma préviazinha Do Carina Pergunta Carina Pergunta Perguntas difíceis Para respostas difíceis Está com o teu óculos aí? Está na mochila Quer pensar Pensa em uma pergunta aí? Ela tem que entrar No personagem O personagem faz parte Tem toda uma preparação Eu não sei nem Quanto tempo Que a gente tem ainda Também não sei A nova produção A gente já está Acho que a gente já deve Estar indo Para a reta final Enquanto eu faço Uma pergunta aqui Para o Vitor Carina Tu vai se arrumando Ou você já quer Já está com a pergunta Aí na bala Ih botou o óculos Agora o negócio ficou sério Pega Pega-se Essa coisa aqui agora Vamos lá Bom Vamos lá Vitor Eu queria aqui Fazer Trazer para você Um personagem De uma pessoa Que está chegando Na sua equipe agora E está vindo De uma realidade Completamente diferente De liderança É uma pessoa Muito planejada Muito Ela Todos os dias Ela olha o calendário dela Ela recebe um calendário mensal Com tudo que ela precisa fazer E ela é uma pessoa Que entrega muito Pedem dela Espera ali Cara Pede para mim Eu quero fazer isso E eu quero entregar E ela entende Que isso gera valor Para ela Planejamento ali Gera um valor Ela consegue ali Se habituar E ela chegou Na sua equipe E ela fala Vitor Cadê meu calendário Cadê O que eu preciso fazer Durante o mês Me diz Porque eu estou aqui Para poder Entregar o melhor Que eu tenho Para você Como é que você age Diante dessa pessoa Show Ela está até embaçando Ela ficou empolgada Isso daí se chama emoção Isso daí se chama emoção Coisas que Quase perdi a pergunta Que o óculos Ela se demora mais Eu ia sumir A emoção Nem eu dei O que está acontecendo Ficou uma zona cinzenta Aqui de repente Está tudo meio nublado Eu acho que tinha que ter Sempre essa participação Gente Que é a melhor parte Mas vamos tentar Tirar esse nublado Da mente Dessa vista Muito bom Então Pegando pessoas Que são extremamente Planejadas Eu sempre procuro Potencializar O que cada um Tem de melhor E se ela entende Que isso é o valor Dela ali Eu não espero Que ela tenha Esse planejamento De mim Se ela quer planejar Ela super pode planejar E aí Para mim É tão simples Quanto O que você Pretende fazer Não sei qual seria O papel da pessoa Mas Chutando que seria O papel de agilista Aqui Eu ia pedir Para ela O que que ela Para ela Primeiro Entrar no time Entender o time E depois Ela planejar O que ela procura Fazer de mudança Dentro do time E se ela quiser Me dar o planejamento Disso Ótimo Só que Como agilista Ela vai quebrar Esse planejamento Também Então por mais Que a gente goste De ter Saber a nossa Previsibilidade Ali do que a gente Vai fazer É É bom a gente Ter também A flexibilidade Então se eu Determino Para onde aquela Pessoa tem que ir Se ela quiser mudar De rota Eu vou ser Flexível Ou não Pessoas que são Muito planejadas E tem isso Como um Fator muito forte Elas dificilmente Elas querem sair Daquela rota Elas querem concluir Os planejamentos Delas São pessoas que Tem isso Muito nativo E isso também Gera muito desperdício Então A minha grande questão E pegando pessoas Com perfis Completamente Diferentes Aí É Quer planejar Planeja Vamos experimentar Eu sou sempre a favor Da experimentação Então eu não vou Nunca determinar Para ela fazer A ou B Até porque Ela pode ter Uma experiência De planejamento Que eu não tenho Então por mais Que eu tenha planejado Tenha visto Uma porção de coisas Que talvez eu acho Que não vai dar certo Eu preciso Acreditar E confiar Nas pessoas Só que assim Ela não terá Isso de mim O que vai ter de mim É O direcionamento Da empresa E ela Na competência dela Espero que ela Planeje O que ela quer Me entregar Como competência dela Como eu não faço Qualquer tipo De definição De arquitetura Da área técnica Como eu não faço Qualquer tipo De definição Sobre qualidade Sobre levantamento De produto Como todo o processo De execução Também não vou fazer Tipo Esse tipo De planejamento Porque pra mim É a competência dela E ela tem que pegar E fazer isso junto Com a equipe Respondido? Tá mais claro ou não? Respondido Senhora Karina Então respondido Eita Tá aí ainda Não quer ir embora não Vamos lá Vamos lá Mas uma coisa Que eu queria falar É que apesar De eu ter trazido Um personagem Esse personagem Foi real E eu vou tirar O óculos Porque fui eu Eu cheguei Caramba Gente É que foi impactante Impactante Poxa vida Mas foi E eu até queria Aproveitar esse momento Pra trazer um depoimento Aqui Um testemunho Do que aconteceu Porque Eu não sabia Mas quando a gente Acaba Recebendo um escopo De uma atividade Que a gente precisa fazer A gente acaba Se limitando E isso eu aprendi Com o Vitor Eu aprendi nessa De que se eu tivesse recebido Aquele calendário Que eu estava acostumada Eu jamais teria feito Coisas que eu fiz ali E que eu falei Cara Eu nem imaginei Que eu poderia chegar Nesse lugar Então É Eu gostaria até De encorajar Aqui as pessoas Que Gostam ali De ficar De receber um escopo E de quando não recebe Se sente assim É Mal Achando que não vai conseguir Performar Que cara É uma oportunidade Se você não recebe Esse escopo É a oportunidade De você Conseguir se Superar Conseguir sair Da sua caixa E conseguir evoluir Então Só aproveitando Esse momento Tirando aí Esse personagem E aí Devolvo aí Pra você Pabllo Peraí gente Uma fala de palmas O efeito das palmas Caraca E eu me dei O gostinho De experimentar A Karina Me surpreendendo Em cima de tudo isso Porque como eu não tinha Expectativa E ela Me entregou Muito além De qualquer planejamento Que eu poderia fazer Então Da mesma forma Que ela está Encorajando as pessoas A fazer isso Eu encorajo os líderes Também A permitir As pessoas fazendo isso Permitir Não dar tanto Direcionamento E acreditar E confiar nas pessoas Você é surpreendido De uma forma Incrível Tudo passa a ter Outro significado Pra você Quando as pessoas Estão fazendo aquilo ali Porque elas Se dedicaram Estudaram Então assim É incrível Então encorajo os líderes Aí também A dar autonomia Para as pessoas E confiar E se a pessoa Tropeçar Não precisa ir lá Chutar a pessoa Levante ela Porque ela já Aprendeu aquilo ali Neste momento Pode ter certeza Que a hora Que ela tropeçar O peso disso Para ela Já é o suficiente Pra ninguém Ter que falar Mais nada Ela entendeu Pelas próprias Pela própria Queda dela Então Em vez de Ir lá E passar um sermão Acolha a pessoa Encoraje ela A tentar novamente Porque aquela experiência Foi fundamental Tudo que a gente faz De mudança drástica Da nossa vida Foi em cima De um problema drástico Que a gente viveu E eu não preciso Que em cima De um problema drástico Outra pessoa Vem e me fale Que aquilo ali Foi ruim Eu já tenho Aquilo ali Como ruim Então aprenda A acolher as pessoas Nesses momentos difíceis A encorajar as pessoas A seguirem em frente Porque elas não desistirem É a empresa não desistir Você não desistir Como líder É você não desistir De você mesmo Pelos seus propósitos Então É seguir em frente aí Pô, esse vida é demais Né, cara A gente tem que se controlar Porque a gente não pode Se emocionar aqui Diante das câmeras A gente tem que pensar Na próxima pergunta Que eu tô aqui Querendo fazer Não sei mais Se a gente tá no horário Mas vamos que vamos Olha só Falando da palestra Você começou lá A sua palestra Eu não pude estar presente Mas minha amiga Karina E eu e ela A gente ficou ali Vendo pela internet E uma coisa curiosa Foi que você até brincou Com isso Que era a palestra De um slide só Quero saber Como que você consegue Essa pureza De ficar ali Abrindo o coração Falando as coisas Que você acredita Que faz a diferença Na vida De uma porção de gente Mas usar somente Um slide Conta pra gente Qual é o segredo Do Vitor Cardoso Peraí Antes do Vitor Responder Eu queria até Complementar Essa pergunta Fazer a parte 2 Da pergunta Vamos ser duas em uma Eu queria também entender Qual foi o impacto Da sua palestra Lá no TDC Floripa Queria entender Qual foi o resultado O que você pegou Se teve gente Que foi conversar Contigo depois Porque Pra galera Que não assistiu Já foi ali Nos finalmentes Do dia Da trilha Tá um pouco mais cansada Exatamente Então já tinha tido Palestra de tudo Quanto é tipo Trocentos mil slides Vários tipos de apresentação Rodas de conversa E aí vem um cara Que vem com o propósito E com o coração Falar Como é que foi o impacto Disso Show Vamos lá Agora ele vai fazer Aquela carinha Do gatinho de bota Que ele fica fazendo Assim Do Shrek É isso Vamos lá Vamos lá A questão de ser Um slide só Na verdade Foi até um Um pouco de uma provocação Num outro workshop Que eu vou fazer também Que vai ser em breve Aqui no Rio Que é o do Scrum Gathering E lá já tinha Esse requisito De ser um slide só Então ali começou Essa questão Aliado a isso Toda vez que tem PPTs Eu viro muito robótico E a minha forma De conectar com as pessoas É pelo lado humano E não pelo meu lado robótico Então eu consegui Durante esse período Entender que Se eu não tiver slide É muito melhor Do que ter slide É claro que Numa apresentação Como essa É meio complexo Você conseguir Cadenciar Todo o seu pensamento Dentro daquele tempo Então eu sempre procuro E nunca acho Eram quantos minutos? Eram 30 minutos 30 É E aí assim Eu pedi o timer Na minha frente E o timer sumiu Em 3 minutos Então O meu timer Desintegrou Então era eu Comigo mesmo Caraca Então foi bem complexo Ali É Foi bem complexo Porque A gente tem que Passar a mensagem Mas o bom Da gente falar De algo Do nosso propósito É igual Pedir pra você Falar durante Uma hora Da sua vida Então eu falo Muito menos Das teorias Que foram Que eu estudo Que eu procuro Me atualizar Constantemente Mas das teorias Que eu coloquei Em prática Então a gente Falar da prática É eu falar Do meu dia a dia É eu falar De vocês É eu falar Da minha equipe E isso eu posso Falar uma hora Dois horas Três horas Quatro horas Se eu preciso entender Se eu vou passar Toda a mensagem Que eu quero Dentro daquele tempo E com isso Como eu não tenho Também tanto Roteiro Eu me dou a liberdade De me adaptar Então se eu vou Vendo que o público Tá tendo mais interesse Em determinado tema Eu me aprofundo Naquele tema Se eu vejo Que tem temas Que foram sensíveis Que foram apresentados Durante todo o TDC Eu consigo fazer Todos os links Que eu quiser Com todas as palestras Que eu quiser Porque eu tô livre Eu posso fazer O que eu quiser De link ali Então eu conectei Todas as palestras Que eu vi durante o dia Com a minha palestra Então foi muito legal Porque tinha muita palestra E as palestras Têm esse teor De passar Muitas questões Conceituais Para as pessoas Poderem implementar Isso nas empresas Ou ter isso Como comportamento E a minha ideia Foi assim O que eu fiz Com esses conceitos Na prática Então assim Eu conectei as palestras Vários palestrantes Vieram me procurar Depois Porque Viu aquele conceito Sendo implementado De uma forma Bem tranquila Tanto é que eu não precisei De material nenhum Para me apoiar Eu simplesmente Fui falando Então isso conecta muito E é bom Quando você não tem slide Porque muitas vezes Quando você tem slide As pessoas ficam tirando Foto do slide Porque o slide Já te entrega 70% do conteúdo Então Você perde Conexão Com o público Porque ele está Mais preocupado Em tirar foto Do slide Do que ouvir O que você tem Para falar E logo no início Da apresentação Eu falei Galera Quer tirar foto Do slide Tira Porque só tem esse Depois Só presta atenção Em mim E essa vem A outra responsabilidade Se eu não posso Mais desviar O olhar do público Para mim Eu também não posso Desviar o meu olhar Para o público Senão eu estou pedindo Para ele prestar atenção Em mim E eu não estou Fazendo reciprocidade Com eles Como assim? Não entendi O olhar do público Eu conecto o público Para mim E eu não posso Ficar olhando o celular Olhando qualquer material Que eu estou pedindo Para ele me ver E eu não estou Devolvendo O que eu estou pedindo Para ele Então tudo é reciprocidade No final das contas Então eu estou ali Integral E quem está ali E quiser entender O conteúdo da praia Tem que estar integral Porque senão Não vai pegar nada também Então Foi muito curioso ali Conectou com muitas pessoas O pessoal estava cansado No final do dia A questão de ser um de lá de só Gerou muito desconforto lá O pessoal falou assim Pô, esperava mais Você quer lá Mas eu sou o cara Que quero falar com coração Eu preciso que as pessoas Sintam aquilo Porque não é Um exemplo Que eu quero dar De uma coisa que eu fiz Eu quero que as pessoas Entendam Que tem que vir De dentro delas Então não é Com o material Que vai te guiar A fazer alguma coisa E sim a sua atitude Então eu preciso que nasça De você A vontade Você pode ter Todos os conceitos Do mundo Tudo mastigadinho ali Cara E a maioria Que está procurando ali Eu estou falando Para um público Que já busca Aquele tipo de informação Com certeza A pessoa que não se conecta Com aquilo ali Já nem está na palestra Porque já não conecta E quem conecta Tem o conteúdo teórico Ou boa parte Do conteúdo teórico Tem ali Então na hora Que você começa A mostrar Que isso vai além Do conteúdo E sim de atitude Isso é muito importante Teve uma apresentação Que eu participei Uma vez Que fala justamente Sobre o percentual De pessoas Que tem atitude E num grupo De 100 pessoas De 10 a 15% Tem atitude Para fazer alguma coisa Caramba E se você for pegar Um grupo de liderança Que se espera Que tenham sempre Mais atitude Com dificuldade Você chega a 20% E durante a minha trajetória Várias vezes Eu comecei a analisar isso O que está acontecendo Quem está fazendo As engrenagens Se movimentar Aqui de certa forma Quem está tendo atitude Para fazer as coisas Diferentes Eu todas as vezes Parei em 15% Cheguei às vezes A 16 Cheguei a 13 Mas assim 90% das vezes Que eu parei Para medir Eu bati nos 15% Tem aquela coisa Da lei do pareto Que é 80 Mas no caso é 20 Que geralmente De 100 pessoas É 80 E só 20 Mais ou menos Que faz a coisa Mas é 15% Que tem atitude E é assim Já fica a provocação aqui Onde a gente está Você quer estar Nos 15% Entendeu E eu sempre falo muito Para as pessoas Qual exemplo Que você quer ser Para as pessoas E o exemplo É atitude É coragem Não é só conhecimento 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 Você pode ter tudo E não compartilhar Com ninguém Não fazer nada Com aquilo ali Você vai embora O cara tinha muito conhecimento Mas Agora sim Quem são as pessoas Que marcaram a sua vida Quem são os seus líderes De referência O que eles fizeram Para ser referência Para você Foi conhecimento Deles Ou teve atitude Deles Quem são as referências Mundiais O que eles fizeram Foi conhecimento Ou foi atitude Atitude é que muda tudo Boa Nossa Terminamos então Aqui esse momento Né Emocionados Posso acho que dizer Pelas meninas Não sei Mas pelo menos Para mim Hoje Minha maior referência De liderança Eu falo para todo mundo E eu não estou falando Isso aqui Porque você está aqui Na frente não Mas é até engraçado As pessoas perguntam E aí como que está lá Eu falo Cara Estou 200% feliz E por que? Porque é na Globo? Não Porque eu estou com uma equipe Cara Que é a equipe dos sonhos E eu acho que a gente Só é uma equipe dos sonhos Porque a gente tem Uma gestão Uma liderança Um cara que Inspira a gente Próximo Como Você meu amigo Então acredito que a gente Deve estar já no fim Então Meninas Querem trazer A última reflexão Para colaborar Com esse momento Bonitão do Vitor Na verdade Eu queria fazer Essa pergunta Para o Vitor Qual é a mensagem Assim que você deixa Não é a tal Da bala de prata também Agora todo mundo Está falando Bala de prata Mas Se você Conseguisse Encapsular Dentro de uma garrafa Uma mensagem E essa garrafa Se perdesse no mar E alguém achasse Essa garrafa Em algum momento Que mensagem Que estaria dentro Dessa garrafa Busquem conhecimento Mentira E teve luz Sempre estava Vindo essa mensagem Agora Busquem conhecimento Qual seria a mensagem Da garrafa Para mim a mensagem Da garrafa seria assim Ser humano E para mim é isso A hora que a gente Começa a entender O que é ser humano E esse ser humano Ele é muito curioso Porque tem Ser humano de verdade E ser de fato Uma pessoa humana Está na mensagem Que já diz Muita coisa ali E para mim Aquilo ali é a alma Por isso que Eu começo Por diversidade Por isso que eu começo Por todo Por isso que eu procuro Entender pessoas E o quanto Feliz é O quanto eu me sinto Realizado Quando alguém Chega Se limitando Por questões Profissionais Que antigamente Teve ali De referência E culturais E a hora que você Fala assim Faz o que você quiser E tu vê Ela é uma potência Absurda Isso não tem preço E o que eu fiz No final das contas Eu só acreditei Na pessoa Olha como é que Falta a gente acreditar Na pessoa Como é que falta A gente respeitar O quanto as pessoas Se dedicam O quanto as pessoas Estudam Então assim Acredite na pessoa Entenda que você Não tem conhecimento Entenda que as decisões Podem ser diferentes Das suas E entenda que O pensamento coletivo Ele é mais poderoso Que o pensamento individual Independente do nível De conhecimento Que você tem Se quer influenciar Um pensamento coletivo Então não determine O que ele tem que fazer Pegue a sua bagagem E traga as suas informações Para mudar O pensamento coletivo Você ter uma decisão Com conhecimento Que só você tem É diferente A hora que você Começa a entender Por que as pessoas Tomam decisões diferentes É porque elas Têm conhecimento Diferente Então Dê o conhecimento Que você tem Para as pessoas Para que elas Possam fazer De fato Decisões diferentes Ali Então O que estaria na garrafa É Seja humano Ser humano Incrível Incrível Karina Tem uma Última consideração Uma última pergunta Nossa Diante dessa aula A gente fica até sem A gente fica até sem Comentário aqui Sem palavras Mas eu só queria Agradecer mesmo Por esse momento Muito bom estar aqui É mesmo gente É mesmo Quem é Quem acompanha A gente nos bastidores Sabe que É até difícil A gente ficar aqui Mais calminho Mais tranquilo Mas Foi um encontro Incrível Né E Fica aí Uma possibilidade Quem sabe A gente repete Esse quarteto Aqui num próximo episódio Show Eu aproveito Para agradecer Vocês também Que toparam Vim aqui Fazer Esse Globotec Cash comigo E assim É curioso Porque Essa galera Que tá aqui Qualquer parada Que eu peço Eles nem entendem As vezes que eu tô pedindo Mas eles topam É impressionante Como é que eles Topam tudo E pra mim Sim Isso Mostra O quanto A gente ter relações Verdadeiramente Com as pessoas Fazem diferença Então É cara Vamos Tá chamando Vamos junto E pra mim é isso Isso pra mim Supera qualquer coisa Porque Essa sensação De a gente estar junto Com frio na barriga Vai ser legal Não vai ser legal Prepara Não prepara Ensaia Não ensaia E o roteiro E o roteiro E no final assim Cara Tamo aqui Tamo curtindo Estamos felizes Porque estamos juntos aqui Então Isso aqui é o que não tem preço Na verdade Então Agradecer profundamente Vocês por toparem Estar aqui comigo E por fazer essa gentileza Dessas perguntas Maravilhosas aí E o que move o mundo São as perguntas Não são as respostas Então Uau Gente Hoje Muito bom Você que assiste Se quiser fazer esses cortes Esses takes Assim Cada take É um negócio Só vai dar a parte do rito Assim ó Pá 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 É Brabo Muito bom Então é isso minha gente A gente agradece a todo mundo aí Que participou Desse episódio do Globotech Cash E Até uma próxima né Até uma próxima Obrigada gente Porque acompanhou a gente até aqui Até mais pessoal Falou Tchau 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 Todo mundo não te vai botar tchau também Tchau Tchau, tchau.